Bora que bora, piazada! Começando mais um vídeo, ó, eu já falo assim, se você não tá inscrito, piazada, aperta o botãozinho ali, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o likezinho, aperta no joinha se gostou, aperta o joinha, se não gostou, aperta o joinha pra baixo, deixe teu comentarinho, galera, que vocês não sabem o quanto anima, o quanto ajuda pra mim o teu comentário e a tua curtida, tá bom, piazada? E no começo desse vídeo, já vou falar pra vocês da ação, da ação do Honda Civic, que é sábado agora o sorteio, últimos 10% pra acabar os números, piazada, sábado é o sorteio do Honda Civic, a gente faz sempre ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, primeiro prêmio da Loteria Federal é o ganhador do Honda Civic, se você não participou, dá tempo ainda de apontar com a câmera aqui, ó, nesse QR Code, ou mandar um oi lá no WhatsApp, já vai o link direto pra você, compra teu numerozão, participe, ainda temos quatro cotas premiadas lá que tá fácil de levar milão nas cotas premiadas, piazada, então compra teu numerozinho, não fique de fora e acompanha o vídeo até o final pra ver o descarrego lá no Seas do Maringá e já tamo aqui no Guarapuava, piazada, bota pra assistir o vídeo até o final e deixa o teu joinha. California City, California City, California City, olha o estrechão de ponto, carradão, oh yeah, carradão de plástico prensado, piazada, botando marcha no implemento agrícola aqui, piazada, eu comento de vocês, tem partes, tem partes boas e partes ruins desse CNH, né, tem umas partes que é bom que, como é que se diz, tem parte que é bom que ele é forte, bom de freio, tem parte que é ruim, porque é um implemento agrícola, vou falar bem a verdade, não tem o conforto desse CNH, né, não sei, não tô falando mal, né, piazada, tô falando do meu caminhão, Deus o livre, tá falando do caminhão dos seis, mas dá pro cara trabalhar ganhar dinheiro, e a média, piazada, deixa eu falando do NHzão, que nem assim, não reclamando, só passando pra vocês, porque pra mim tudo é novidade, né, mudou de caminhão, muda tudo, é igual o cara se muda da casa dele, vai pra outra casa, uma casa é melhor, a outra é pior, uma é mais fria, a outra é mais quente, é, mais ou menos assim, é, bebe, tiazada, bebe, tô andando 80, 90 aí, mediasinha ali entre vazio e carregado, vazio e carregado, deu 2 e 4, mais vazio que carregado, agora, eu completei, estamos vendo a média só carregado, até o final desse vídeo, eu já falo aí, quanto que vai dar a média só carregado, mas eu acho que vai dar 1,9 e 2, e aí lá, tá bom, piazada, ele bebe um pouquinho mais que o Scania, e pra subir, pra subir, o Diamante Negro não perde pra ele, o único problema do Diamante Negro, se apertasse, ele esquentava, eles que não esquentam, mas, pra subir, o Diamante Negro cortava tudo no embalo, né, acho que é por causa da, diferencial também, o caminhão corria mais, então essas subidas aí, era só no embalo, mas do mais, é um caminhão bom, dá pro cara trabalhar, que nem eu falo assim, eu comprei ele pra vir trabalhar, mas se eu teimar, aí, eu fico um ano com ele, não gosto, eu vendo, eu compro outro, né, então se apeguei, é, porém que a gente pega esses caminhões mais velhos, começa a gastar, gastar, fica caro, na hora de vender, nunca mais tira o preço, né, mas é assim mesmo, eu, meu sonho era um caminhão automático, não deu? Então, vamos fazendo musculação, por enquanto, chegando aqui a Pucarana, a Pucarana é a capital do Boné, é isso, né, eu vejo falar muito, passei uma vez só, acho que ali, uma, duas vezes, mas é a capital do Boné, se não me engano, a Pucarana, tá, vamos daqui, nós estamos perto pra ir, pra ir em Guaíra, né, fazer umas comprinhas, fechinho pra ir no Paraguai, né, ó, esse é esse, que também passou buzinando lá, agora, escondendo, ó, aí, bora, tubarão, ele esperou ali só pra filmar, que ele passou aí o gralho ali buzinando, é massa, tia Zada, é massa demais, eu fico tão contente, você tem que ver que a galera acompanha, ó, aí, ó, eu acho tão massa, minha Zada, primeiro aviário do caminhão, todo mundo já conhece o caminhão, os caras buzinando, deixar o frestinho aqui, só pra você olhar nos caras buzinando, escuta, o sol maravilhoso, milho tarde, PRF aqui nos metros Alvergar os vidros, botar o cinto Tá ruim essa estrada pra cá Fechar todos os pedágios Mas a estrada trepida são ele Acho que nem tem PRF pra cá Tá meio tudo abandonado Abandonar tudo Apesar de for embora os PRF também Mas já vai começar de volta Ó, tudo abandonado Tem uma viatura ali Bora, piada Da chegada no Céas de Maringá Acompanha nós aí Tá bom? Vai deixando o likezão Ó, se vocês não estão inscritos Se inscreve, tia Zado Dá essa moral pra mim É só apertar no botãozinho abaixo ali Escrever Escrever Ó, aperta no joinha Deixa um comentarinho Que quando você faz isso Você comenta Você deixa o joinha O YouTube entende que é um vídeo bom E recomenda pra mais e mais pessoas Aí dá uma fortalecida no nosso canal Pra logo nós alcançar aí os cem mil seguidor Né? E ser reconhecido um pouquinho mais, né? Apesar que nós não estamos aqui pra Pra juntar seguidor, né? Pesada Quem tá aí Tá por livre e espontânea A vontade E você tá aí É porque gosta dos nossos vídeos Tem muita gente que reclama Eu vejo aí Tem gente que reclama Provavelmente das propagandinhas Das ação Das rifas, galera Mas o conteúdo é o mesmo Sempre tem um minuto ali no começo Que é as minhas ação Minhas rifinhas Que sempre fortalece nós aí Se você não participa Não quer participar Pula a parte do vídeo E assista o resto, hein? Tá bom? Amizade é a mesma As ações sempre tá aí Mas não é obrigado ninguém comprar Participa quem quer E só ganha quem participa também Não adianta botar nos comentários Que nunca ganhou nada Bora pra cima, Piazado E tamo aí no Ceasa do Maringá, Piazado Graças a Deus Só agradecer uma viajadinha abençoada Mandar um jeito de encostar aqui, Piazado Agora eu falo pra vocês Eu falo pra vocês O diamante negro era bom de lidar Esse aqui é mais ruim pra manobra, Piazado Meu Deus Encostar aqui na viradinha Vai dar boa Acho que mais do lado de cá, né? É ruim que tem que adivinhar o box, Piazado Adivinhar porque É, vai quase trancar a rua aqui Mas acho que não Já tem uma carreta Vai ficar uma de frente pra outra Ó Perfeita a carradinha Vai encostar Piaza de Maringá Com NH do para-choque preto E das faixas de duas cores Tá bom, Piazado? Não é caminhão de circo Mas tá do gosto do motorista Ó Sofrido pra encostar, Piazado Não sei que tem essa direção É pesado Não é Os povo vai dizer que eu tô reclamando demais Mas que eu digo Se é comparado com o que eu tava Com esse aqui, Piazado É bem diferente as coisas Muda muito Queria colocar pro lado de cá Não consegui Por causa desse caminhão aqui Quase não dava espaço Daí encostei pro lado de lá Mas tá bom Daqui agora caçar o banho Não tem onde comer aqui, Piazado Tem que pedir Se quiser comer tem que pedir Marmitas, essas coisas O motoqueiro Trai lá na portaria Que aqui é tudo fechado No Céas de Maringá Vamos descarregar aqui na Cantu Cantu Tá bom E tá aí o NHzão, Piazado Olha Como é que é o NH Ah, agora eu esqueci uma Eu não sei Mas tá bom, Piazado Eu tamo contente Tá louco de bom Beleza É que cada um é um gosto É um estilo, né Se o Diamante Negro Era Diamante Negro Era todo preto Todo preto Até os emblemas preto Eu gostava daquele jeito Fiz esse aqui do meu jeito Do meu gosto Gostei das faixas Gostei Não vou dizer que vai ficar pra sempre Porque esse caminhão Daqui uns dias Ele vai ser todo preto Aí muda o estilo Aí quem sabe Nós arranca as faixas Arranca as faixas da carreta Tudo preto daí Daí fica bom Tá bom Muita gente dá Crítica Conselho Eu aceito tudo, Piazado Pra mim é tudo Tudo é válido E é bom que vocês sempre interajam Gostou, não gostou Aquilo É isso Olha Eu gosto muito Quando vocês estão aí Pro meio Dando os parpites Entendeu Só uma coisa Vocês tem que entender O caminhão é pra mim Trabalhar E pra mostrar no canal Independente se é o gosto De cada inscrito O caminhão é pra mim Trabalhar Porque se fosse pra fazer O gosto de vocês Ia ter que ter 89 mil caminhões Pra fazer cada um Do seu gosto Né, Piazado E eu faço do meu E vou mostrando pra vocês Quem gostou, gostou Quem não gostou Vai ter que ver ele Desse jeito mesmo Tá bom Bora que bora Caçar o banho Ou será que dá uma Biscreteada Não, vamos caçar o banho Bora Saímos agora Do Seaso do Maringá Não tem o que fazer Feriadão, né Piazado Tem que rolar vazio Aí pra algum lado Decidi ir ali Pro Guarapava É mais perto Dá uns 270 Aqui de De Maringá Então no Guarapava Tentear alguma coisa Ali alguma coisa Sempre sobra Sempre sobra Por mais que Dizer Ah, Guarapava É uma máfia E tem os caminhos Certo Tem os caminhos Certo Mas eles não conseguem Levar tudo Sempre sobra Alguma coisinha Né E nós estamos Sempre ali Como é que se diz Caçando uma carguinha Né Se Deus quiser Deus abençoar Dá certo alguma coisa Então bora que bora Agora voltamos Pra outra estrada Aqui por Por Drento Que eu não sei falar São Fênix Fênix São os nomes diferentes Aqui no No Paraná Fênix É Lunardelli Vamos por dentro São João do Ivaí Sai lá no Manoel Rivas Mitanga E já saímos lá No Guarapava Amanhã Amanhã é terça É amanhã é terça É feriado ainda Nem sei que mais Tá lá Mas alguma coisa Vai dar certo Força, fé e esperança E não se entregar O Poço Paraguaio Nunca Bora com nós O Paranazão Pesado Saiu aqui Chegar em Fênix O povo tá travado Colher em soja Colher em soja E plantando milho Safrinha Que não para nada Aí não para Vai Corfeão Não dá pra passar Pesado Até daria Mas Marcha da boneca Cabecinha de leitor Vai carcado De soja O nome da cidade É Quinta do Sol Quem conhece Que é o Paranazão Olha os milhozinhos Plantados agora Já enrolando as folhas Vamos ver Vamos ver Vamos ver Coisa que eu não gosto É passar em faixa contínua Já Tenho que respeitar Pois embora Fala Marcos Olha os milhozinhos Tudo enrolando as folhas Seco Faltando chuva É o Paranazão Pesado Até onde é tudo Que você planta Dá Bonita A cidadezinha Bem pequena Aqui no Paraná Aqui é Fênix A cidadezinha Bem pequena Mas são muito Fortes No agricultura Acabou aquele negócio Pesado que falava Que é o povo Do interior E tal O povo do interior É o que está Melhor agora Agora ali Agora a próxima É Não sei o nome Barbosa Ferraz Passei acho que umas duas vezes aqui só Estava arrumando essa pista Agora olha Tudo nova aqui Aqui vai pra Barbosa Ferraz Vamos junto comigo Aprendendo Conhecendo E desbravando O Brasilzão E errando as marchas do vorbo Quem tem vorbo Fale pra mim Se é dura Essa alavanca de marcha Mesmo Porque Chega da câmera No braço Agora vamos ver ali na placa São João do Ivaí Bom sucesso Lunardelli Jardim Alegre Toda a cidadezinha do interior E a soja já está toda colhida E o milho já está plantado Eu gosto mais disso aí Capital da fé Tiazada Lunardelli Tem alguém de Lunardelli aí? O povo é de fé aqui Capital da fé Você está doido Está uns 395 graus De temperatura Com o ar-condicionado O vorvão é bom Pelo menos Olha Tirei o desenhinho do Nenio Mas ele ficou cansado O Isofilme Eu tenho que trocar esse filme aqui Piazada Até a imagem do vídeo Está ruim Porque O Isofilme desbotou Está meio esquisito Para dirigir de noite Está ruim Tem que trocar esse filme Para ficar chique Até as imagens Para vocês Está bom Vocês notaram Piazada Depois que eu fiz o cardan Aqui eu ajeitei as coisinhas Que parou Aquela Aquele barulhão Dentro da cabina Aquela zoada Aquela tremedeira Olha Tudo certinho Agora nós vai arrumando ele Aqui é um do jeito Olha o café Aí Piazada Quase não planto café Mais aqui no Paraná É soja Em cima de soja Lunardelli A cidade Estou certo Que deve ter escrito Aqui Lunardelli Bora mais um pouco Piazada Eu vou mostrando A cidade Para vocês Quem já passou Aqui Quem é Record Os inscritos Que é daqui É onde que tem Tem inscritos Aqui Qualquer cantinho Onde tem Uma internet Sempre tem um inscrito Que acompanha nós Fico feliz De saber Que nosso vídeo Está indo longe Fiscalização Da gente Ah Eu não vou passar Pela balança Será que eu tenho Que passar Pela balança Não Eu vou direto Eu estou vazio Lunardelli Balancinha Pesando Piazada Móvel É carnaval Pesando Bora trabalhar Não para Né Pesando Eu falo Coitado Os colonos Agricultores Acolhendo soja Ali Como é que passa Uma balancinha Nessa Isso que é carnaval É feriado Opa Errei a marcha Senhor Eu Meu Deus do céu Como é ruim De botar a marcha Senhor Corvo Naquele dia Vocês vão ver O Tico Bombadão Assim Os braços Grosso Eu estou Botar a marcha Isso aí Que é pesado Eu vou desmanchar Ali Vou fazer uma revisão Não é alguma coisa Errada Não pode ser tão pesado Aí Piazada No graule No talento Olha O bicho vai É o pombo Piazada Deixa eu virar Para o lado de cá Porque senão As luzes estragam Nossa imagem Tá bom É a primeira vez Que eu lavei A gabina Desse caminhão Nunca lavei Roda Nunca passei Pretinho Piazada Então é vergonha Mas eu vou passar Os pretinhos Nele agora Cuidar Dá o talentinho Mas daqui Não aparece nada As rodinhas Novas Cebosa Do dia Que eu montei Piazada Negócio De Guarapava City Faz tempo Que eu não vim Aqui Piazada Vai dar Certa Carradinha Se Deus quiser Já até Tem uns Negócios Em vista Para quarta-feira Que amanhã Ninguém trabalha Você está doido Motório O difícil É lá em cima Da H20 não alcance Bora achar Um estacionamento E galera Aqui no Guarapava City Na espera Do carregamento Piazada Olha a caminhada Tudo esperando Para carregar Uma ali Do que o outro E o pombo O pombo Já está Me fazendo vergonha Me dando trabalho Piazada Não quis pegar Não quis pegar Mas dá uma olhada Aqui A bateria Está fervendo Está escorrendo A água Tem que trocar Essa bateria Até liguei Lá Mas hoje é feriado Esqueci para comprar A bateria Vou inverter Ela ali E fazer Ter os cabos Aqui Tentar fazer pegar Mas comento Para você Que pensa Um negócio Que dá rave A bateria Que não pega Então Já vamos morrer Com duas baterias Novas Para não se incomodar Se você imagina Caminhão Caminhão velho A gente já chega No meio Desses caminhões Novos Assim Já chega Fazendo vergonha Não pega Aí é feio Vamos botar Duas baterias Novas Desmontar Ali vou inverter Mas estamos Se botar Para pranchar Isso aí Com bag E vira De cima Da roça E daí outra Frentinha baixinha Assim Não é caminhão De botar na roça Vai lá Vai quebrar tudo Então é melhor Deixar quieta Essa carga E esperar Amanhã É quarto Amanhã Começa as máquinas Lavar Por causa do feriado Quem sabe Sai a nossa carguinha E dá certo Antes de montar Essa bateria Você está vendo Escorrendo A água Da bateria Não sei se está furada Mas ela está fervendo Está fervendo Essa aqui Pode ser Que esteja boa Mas aqui está estourado Então não Não pega o caminhão Não sei se Qual a da geladeirinha Já forçou Já não pega Chegou a pingar água Lá no chão Está estourado Então vai ter que Botar duas baterias Novas Eu vou inverter E pelo menos Que pegue o caminhão Está bom Aí a gente Fica mais Tranquilo Amanhã Vai ter que botar Duas baterias Cedinho E eu estava olhando Aqui 2 de 2022 Então já tem 2 anos Essas baterias Então isso aí Eu falo para você Só para se incomodar Vou inverter aqui Piazada Olha aí Piazada Já começou bem Eu comprei Essa bateria Aqui De 150 amperes Nunca usei Essa bateria Tal de pioneiro Piazada O que vocês dizem É boa ou não é Deixa aí o comentário Para nós Eu já vi falar Bastante dela Mas nunca usei Vamos fazer um teste As minhas que estavam ali Eram boche Mas Né Já morremos Com duas baterias Novas Por isso que eu falo Piazada Caminhão velho É entretenimento Ó Galera Tudo dormindo Esse daqui Acordou agora Porque Eu estava fazendo barulho Aqui Rodeando os caminhões O fubá ali O fubá E Tudo dormindo E a gente Com os caminhões velhos Só incomodando o povo Os piagens Da palmeirinha É Como é que é o nome Da loja lá De bateria Lubripartes Lubripartes Piazada Feriadão Liguei Eu venho correndo Trazer duas baterias Aqui Eu vou falar até o preço R$ 890 Cada uma Piazada Tá barato Tá caro Deixa aí nos comentários Para nós Bora montar Esse aqui